Neste vídeo você verá a história de Valdemar, um pequeno agricultor que sobrevive diante do agronegócio. Por que a reforma agrária é tão temida pelos grandes latifundiários? E o que propõe aqueles que lutam pela distribuição de terras? Valdemar é um pequeno agricultor do assentamento 8 de abril no Paraná. Ele conta o dia a dia na lavoura. A gente produz para comer e para vender, então vai muita produção daqui para a cidade, para os municípios vizinhos. Compra aqui, os próprios seralistas compram, revendem e o pessoal vem comprar coisa miúda, melancia, feijão, que tem menos veneno aqui. O pessoal produz feijão sem precisar passar veneno para secar, então abastece a cidade também. Histórias como a de Valdemar são cada vez mais raras. Tem aumentada a concentração de terra no país e nós precisamos, um dos desafios é a atualização dos índices de produtividade rural para que permitam efetiva reforma agrária com distribuição social, econômica e que garanta justiça no campo e igualdade entre os homens do campo e da cidade. Aproximadamente 7 milhões de famílias de agricultores não têm acesso à terra no Brasil. O tipo de migração que aconteceu durante a segunda metade do século XX, principalmente, mudou muito no Brasil. Naquela época, o êxodo rural fizeram com que as famílias da área rural, pequenos proprietários de terra, fossem expulsos dos seus locais de produção e de moradia. Você, para produzir no campo, precisava praticamente de terra e trabalho. Você tinha que ter a terra e tinha que ter trabalho. Mas a agricultura desenvolveu, como toda a vida, as forças produtivas se desenvolveram. Hoje você sempre precisa de terra, trabalho, técnica produtiva, meio técnico, insumos industriais. Então, não basta você dar a terra e delagar aquela família isoladinha lá, que ela não vai conseguir. É questão de tempo para que o novo êxodo rural aconteça. Embora haja e tenha melhorado no governo Lula algum tipo de crédito, na verdade é muito complicada essa competição. Porque a produção em escala do grande agronegócio, com todos os favorecimentos, seja incentivos fiscais diretos, no caso da lei Candir, para quem exporta, ou indiretos, no caso, obras de infraestrutura, permitindo o transporte de toda a produção agropecuária, favorece muito mais a grande produção do que a pequena produção. Veja os países da América Latina que iniciaram a reforma agrária. A maioria dessas reformas foram parciais ou interrompidas, mas demonstram que a reforma agrária é uma necessidade para o desenvolvimento de qualquer nação. Está mais do que na hora de o Brasil fazer a sua. Com essa bandeira é que surgem os movimentos de luta pela terra, como o Movimento Sem Terra, MST, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG. Os agricultores não precisam apenas de ter acesso à terra, de ter acesso ao crédito, mas precisam de capacitação para efetivamente ele produzir com qualidade e com sustentabilidade na terra. A reforma agrária é alterar toda a estrutura fundiária, reformar regiões, estados, e isso nunca ocorreu no nosso país. A ocupação sustentável da Amazônia não é deixar a Amazônia intocável, é você ocupar a Amazônia através de uma agricultura familiar. Você vai estar ocupando aquele território de forma sustentável. A terra tem essa função social e que precisa ser exercida. É uma garantia constitucional, mas que na prática ainda está longe de ser exercida, como ela deve acontecer e como tem condições de acontecer no Brasil. Meu modo de ver a luta pela terra não se desvincula da luta política. A luta pela terra é parte da luta política, e é parte de uma luta por mudanças profundas na estrutura de poder no nosso país. O Estado brasileiro tem muita terra pública, chamadas terras devolutas, que poderia estar sendo distribuída para quem quisesse nela trabalhar, desde que suprido os meios necessários para tal. Se nós queremos dar outro uso ao solo, aos recursos naturais, e comer outro tipo de comida, não só do ponto de vista da saúde humana, mas da saúde da terra, da preservação ambiental, olhando para as futuras gerações, então a reforma agrária é a coisa mais moderna que existe na atualidade, no caso brasileiro e no mundo todo. Essa é uma questão fundamental que nós precisamos debater com a sociedade. A reforma agrária deve dar condições para que milhões de pessoas, como seu Valdemar, possam sobreviver da agricultura familiar. Isso garante uma comida mais gostosa e barata na mesa de todos nós brasileiros. Veja no próximo vídeo o que pode mudar no Brasil com a reforma política. E aí